Bom, primeiro eu quero muito agradecer a vocês pelo carinho, pela confiança que vocês tiveram comigo. E eu sempre que eu faço um vídeo, eu gosto muito de fazer um vídeo com verdade. Não gosto de fazer nada combinado. Então eu queria que você contasse para o meu futuro cliente, qual foi a experiência que vocês tiveram com a gente, desde o atendimento até a entrega da loucura de aula. De verdade, eu nunca gostei de carro assim não, mas vale a pena. Vale muito a pena, pela emoção da pessoa que está recebendo. No começo eu ia falar, não, não vale a pena, não vale a pena. Muito caro, mas sim, vale, vale a pena sim. É diferente, né? É diferente. É muito ruim. Por isso que eu sempre falo, não é o carro de loucura de amor, é a forma como você vai entregar a loucura de amor. Sim. Não é verdade? Faz muita diferença. Valeu a pena? Muito. Recomenda? Oh, demais. Depoimentos reais para um cliente reais. Dá tchauzinho aí, pessoal. A próxima vai ser para o cachorrinho. Olha o look aí, ó.